Atipulando aqui, ó Continua caminhando Atipula Puxa Soltou Vai lá Fogo, 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 fogo Solta Puxou Soltou Vai lá, caminha Aí tá tudo lá fora, ele quer esquentar Tá querendo se lançar Meu cavalo tá querendo Tá querendo se lançar Opa Pua Puxa Thunder Sacra Punia, é um funão MLAR Saaaaaaaaaaaaaaa Puxa 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 Já tá querendo se lançar Para fazer o que ficou Puxa Parece que nem eu, chega pronto O pão pra causar é legal O pão pra causar é menor 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 Gente, é pra ter uma problema Não é pra se encher não A história não muda aí Thunder! Thunder! Thunder Cass! Merda! Oh, meu Deus Nossa, isso aí é Thunder Cass Nossa, isso aí é Thunder Cass Desculpa Tá bom, tá bom Lançamento, vai, vai Qual que é a boa? Isso, vai Despacito Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau percentages процenta O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?